Música Mas isso é júbido, não faz sentido Isso é o pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comido Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Mas isso é júbido, não faz sentido Isso é o pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comido Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo MCs estão malucos, converso esmeralda A falar de inteligência como se não fossem parvos E pedem aos naps que levantem os braços Referem o luxo mas não estão a ser pagos Falando de pasta com carros alugados Refume de esquisitos, polos decotados Tirantes a macho mano com pelos rapazes As flacos são uns tomates como os fracos são rapazes Não te amos em otário, se nos visei correr corre para o lado contrário Nouto caso pode ser que o relógio desse braço Mantém contigo e leve só comigo o braço Imaculada prova que não importa o que tu dizes É pôr-se a tua voz mais baixa que é de limpos Como te dar aula com só que tens uma frase Na tua melhor fase, uma tua aproveitasse Levas o mico em caminho de casa Escondemos o teu corpo, fugimos com a tua pasta Tu não és homem para nos perguntar o que se passa Um inteligente ao ponto de perceber uma metáfora Vês a branca de neve, eu os mago-te ao ponto Tu lhe traz num filme a fazer de caroço Portanto não testigos nem te amo sem grosso Não me faças branquinhos com a minha fama de bom moço Não se és súbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comigo Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Não se és súbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comigo Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo És enforcado no tirante, afogado na piscina E esse topo de gama regado com gasolina Um tubo de vaselina no teu kit MC Um par tank tops e umas botas colibrias Um animal que desfila de fio dental Como brasileiras em pleno carnaval Estão atrás num espaço temporal que no surreal Passas pelo nandertal Que tal o estatuto de rapper de culto que não vale um puto um chave? Tu não entrares pela porta da frente Tu entrares pela conduta da ar condicionado Isto é hipócrita, fazes folclore Dança no varão que fazes bem melhor Já conheces o movimento, o decorre Contaminas tudo que está em teu redor Querias ser pinto e sou-te maior Continuas à procura de alguém que explode Esse espaço imenso, tatuamento menor Apanhas maus no ar, apanhas maus no bolso E vou direto à bilheteira pedir reembolso Aliás acho que vou antes de dirigir-me ao palco Da-te a verdadeira chapada de pop-talco Não se disseres súbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comido Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Não se disseres súbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comido Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo